Negócios digitais estão bombando e se você quer empreender dentro de casa, ganhar bastante dinheiro com um negócio lucrativo e investir até 20 mil reais, nesse vídeo aqui eu vou te compartilhar 5 ideias de negócios digitais pra você trabalhar em casa, faturar bastante e começar a escalar nesse universo que é infinito. Ter um negócio digital nas mãos hoje é ter a liberdade de você poder trabalhar da onde você quiser, ter um negócio de alta margem de lucro, poder ganhar muito dinheiro realizando teus sonhos, teus objetivos, ter mais qualidade de vida, poder dar mais tempo pra tua família, poder viajar. Cara, fica aqui nesse vídeo porque as 5 ideias, ideias que eu trouxe aqui, elas vão estar todas mastigadas. Fizemos um trabalho de mais de 2 semanas te entregando aqui, pra cada uma dessas ideias, o que é que você vai ter que investir, qual o investimento necessário, qual é a margem de lucro esperada, qual é o prazo de retorno que você vai ter e vou te dar até estratégia de como você vai acelerar aquele business nas tuas mãos. Então, chega de espera, vamos pro que terá essa. Editor, roda a vinheta que a gente vai voltar com tudo. Vai! Fala, players! Muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo desse canal, que é o maior canal de franquias, negócios, empreendedorismo, ideias lucrativas, renda extra que existe no Brasil. Já somos mais de 1 milhão de seguidores, somado todas as redes sociais, no Instagram, batendo 800 e pouco mil seguidores aqui no YouTube, 300 e pouco. Se você não me segue lá, clica lá no Instagram, me segue. E se você não é inscrito aqui no YouTube, também clica nesse botãozinho, se inscreve porque aqui a gente tem toda semana conteúdos incríveis. Inclusive, acabamos, galera, de lançar uma série, um reality show sobre empreendedorismo, sobre negócios escaláveis. Eu reuni 6 negócios de vários lugares do Brasil, de vários segmentos, botei eles numa competição. Eles tiveram que competir pra ganhar ou uma mala de 100 mil reais ou uma sociedade comigo e a série ficou incrível. Vou deixar também a playlist em algum lugar aqui no link da descrição pra você acompanhar. Mas vamos nessa pro que interessa, porque nesse vídeo aqui eu trouxe uma curadoria completa de 5 ideias de negócios digitais pra você investir com menos de 20 mil reais. E por que o negócio digital hoje, galera, comparado com negócios tradicionais, é muito mais atrativo? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que esse setor tá crescendo muito. O comportamento de consumo mudou drasticamente. As pessoas têm, na palma das suas mãos, telas, acesso a redes, com muito conteúdo, com muita diversidade de informação, que faz em muitos casos que esse consumidor, antes de consumir qualquer coisa no ambiente offline, no ambiente físico, venha pra cá, pro digital. Então tá inserido dentro desse universo, ter negócios ali pra atender esse universo. Com a leveza que traz, principalmente comparado com o negócio tradicional, você tem que montar um espaço físico, contratar funcionários, pagar aluguel, investir em estoque, negócios digitais, não tem absolutamente nada disso. Você praticamente já começa o negócio digital com pelo menos 30 mil de economia comparado com negócios tradicionais, ou seja, 30 mil que você pode estar investindo em lugares que, de fato, podem tracionar o teu negócio e ser aquela alavanca de crescimento, como tráfego, time comercial, investimento em branding e várias outras coisas que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Então vamos nessa pra a primeira ideia de todas. O primeiro negócio digital que eu queria falar pra você aqui, você deve ter o visto várias vezes, mas eu vou te trazer aqui de forma muito mais depurada, mastigada de como você, de fato, pode ter um negócio desse nas mãos. Tô falando aqui de uma loja virtual, de um negócio de e-commerce. Um site que você vai poder vender produtos sem precisar ter que montar um espaço físico pra isso, e muitas vezes sem precisar ter estoque. Que é o caso do famoso modelo que já é bem conhecido, dropshipping, onde você faz as vendas online de produtos que você não tem nas mãos e nem fabrica. Você faz contato diretamente com fornecedores nacionais ou internacionais, cria um site e faz a promoção desses produtos ali mesmo, à medida que você vende, você aciona o fornecedor pra que ele entregue produto diretamente pro seu cliente, sem fazer nenhum trabalho de empacotar, de embalar, de botar no fiscal, ou de ter esse estoque pra fazer essa gestão que é tão complexa. Mas esse não é o único modelo, tá? Até porque o dropshipping começou a ficar bem saturado. O mesmo produto que você consegue hoje, qualquer outro concorrente pode ter, ou seja, a barreira de entrada é muito baixa. Mesmo que você comece a fazer muito dinheiro vendendo aquele produto ali, pegou na mão, pegou a veia de uma estratégia de tráfego bem feita, é só uma questão de tempo pra alguém poder te copiar. Ou seja, hoje em dia faz muito mais sentido por esse olhar aí de nível de concorrência alto, barreira de entrada abaixo, você ter produtos exclusivos. Que você mesmo pode produzir ou fazer um contrato de exclusividade com fornecedores. As marcas nativas digitais, as famosas DNVBs, que significa Digital Native Vertical Brands, bombaram muito de um tempo pra cá, criando exatamente essa lógica, de marcas que nasceram no digital, que só existem no digital, que chamaram a atenção do consumidor nas redes sociais, uma estratégia muito forte de influência no meio, vendendo nesse canal direto que a gente chama de D2C, Direct to Consumer, pra depois desse buzz, as lojas físicas começarem a procurar. Isso aconteceu com a Super Pop, isso aconteceu com a Desinchar, isso aconteceu com a Gummy Hair, produtos altamente diferenciados, que se você parar pra analisar, eles têm algo em comum, e exatamente essa é a primeira dica que eu quero falar pra você. Se você quer abrir um commerce ou uma loja virtual e ganhar dinheiro com isso, fazer sucesso, você precisa escolher um nicho, um subnicho, com uma promessa clara daquilo que a tua marca representa, sabe? Quanto mais você nicha ou subnicha, menor vai ser o ambiente de concorrência. Então nichos de produtos sustentáveis, saúde e bem-estar para gerações bem específicas, produtos pra pet, acessórios eletrônicos, todos esses são nichos que estão em alta, que se você soubesse colocar, você vai vender muito. E aí o que você precisa pra começar a investir? Vamos nessa, pro passo a passo, pra você entender o que você vai precisar investir pra compor esses 10 a 20 mil reais. Primeiro não investir mais nada, você tem que saber que produto é esse que você vai comprar, descobrir quem é um fornecedor ou como produzir ele, criar um branding atrasado a isso, ou seja, contrata um freelancer legal, que essa marca tenha um poder de branding bem feito, ou seja, ela saiba contar histórias, ela saiba se diferenciar, ela tem um design atrativo, e aí sim você vai pra plataforma, tem várias plataformas no mercado que você pode montar seus sites, como a Shopify, a Nuvem Shop, a Vitex e diversas outras. Depois que você instala a tua loja nessas plataformas, você faz de forma muito intuitiva, tá tudo ali, cara, drag and drop, você faz em menos 5 minutos um site, só pra você ter noção. E muitas vezes ali mesmo você começa a automatizar alguns processos, como disparos de e-mail automático, linkar com o WhatsApp dentro dos pedidos, até construir todos os processos, deixar tudo pronto pra cada pedido que você receber, você conseguir fazer e ser despachado pro cliente. Esse investimento todo, incluindo o estoque, a gente estima ali entre 10 a 20 mil reais. É claro que vão ter designers que vão poder cobrar muito mais do que isso, mas você consegue fazer o nosso bem feito neste valor. Qual é o prazo de retorno, gente? Entre 6 e 12 meses não é rápido, você precisa masterizar bem a arte de você fazer tráfego, de você conectar a tua marca e produto com influenciadores, que vão conseguir fazer um bom buzz pro teu negócio, e aí tu começa a acelerar. E aí tu começa a acelerar de fato com marketing digital. Eu trouxe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui pra você acelerar. Um deles, já falei, quer fazer parceria com influenciadores, muitos deles, inclusive, se for micro, até 100 mil seguidores, eles fazem permuta tranquilamente. Outros vão te cobrar entre mil e dois mil reais pra você poder fazer uma campanha que muitas vezes ela já se paga. Segundo lugar, produzir conteúdo no YouTube e fazer também criativos para soltar no YouTube, segmentando bem o público de anúncio que você quer vender, homens, mulheres, idade, localização. Terceiro, blog, pra que você possa produzir artigos e começar a ranquear com aquelas palavras-chave que as pessoas já procuram no Google ou em redes de busca. Criar pelo menos umas 5 réguas de e-mail pra que em cada cadastro de um cliente teu, você consiga estar enviando e-mails pra eles com conteúdos, né? Falando um pouco mais sobre os benefícios por trás do teu produto, do teu serviço e a história da marca. Se você criar um produto de moda, beleza, saúde, estética, TikTok funciona muito bem, mas o Instagram ainda é campeão quando o assunto é divulgar produto pra vender em lojas online. E dentro desse estudo de lucratividade que a gente fez, baseado em várias lojas virtuais, a gente vê que a média de margem de lucro é entre 20% a 30%. Ou seja, um exemplo, se você tem um produto que é comprado a 50 reais e você vende ele a 70% ou até 80%, dependendo da demanda, você consegue ter essa margem de 20%, 25%, que ao somar diversas outras despesas, você consegue chegar nesse lucro líquido. Agora, quais são as vantagens? As vantagens são claras. Primeiro, lucratividade, um negócio que tem uma boa margem. Não é excepcional, mas é uma boa margem. Uma operação 24x7, ou seja, você vende enquanto você dorme. É um mercado global, dá pra você ter um e-commerce que atende o mundo inteiro, dá pra você ter um e-commerce que atende o Brasil inteiro, e ele te dá muita escalabilidade. À medida que você vai entendendo a relação de CAC e LTV, que é o custo de aquisição de cada cliente, em cada campanha que você faz, quantos novos clientes você consegue gerar, e a partir desse número você consegue ter um valor de custo de aquisição de cada cliente. Quando você compara isso com o teu LTV, o quanto esse cliente, quando ele compra de ti, ele fica e garante recorrência, você garante fidelização, você consegue botar na balança e fazer essa projeção de viabilidade do teu negócio. Agora, temos alguns desafios. O primeiro deles é gestão de estoque. Não é nada fácil fazer gestão de estoque, escolher qual produto você vai comprar pra que ele não encale, pra que você não fique pensando em queimar produto. O atendimento ao cliente do comércio também é um desafio, porque tem muita gente que vai estar ali à noite, final de semana, querendo fazer perguntas, querendo perguntar, por exemplo, tamanho de peça de roupa, se cabe ou não cabe, ou qualquer informação extra de como usar aquele produto. E por fim, a matriz logística muitas vezes inviabiliza muita gente que quer fazer entrega e não tem essa capilaridade de lojas físicas. Então depois que você olha pra todo esse raio-x aqui que a gente montou, você pode dar uma nota. Você pode dar uma nota de 0 a 10 pra avaliar essa opção e comparar com as outras que eu mencionar aqui nesse vídeo. Indo pra segunda ideia, quero falar pra você aqui sobre uma ideia de negócio que poucas pessoas pensam porque tá muito fora da sua capacidade de fazer, da sua competência, do seu background. Mas posso dizer pra você que esse mercado tá cada vez mais ficando mais fácil de você entrar e que gera muito valor, principalmente se você conseguir colocar ele como produto de recorrência. Tô falando aqui de aplicativos de smartphones. É isso aí, desenvolver apps para iPhone, para Android, atendendo a diversas necessidades como entretenimento, produtividade, produtos, serviços. Cara, tem um mar, um oceano de oportunidades em diversos nichos que ainda não tem aplicativos que ajudam pra que você penetre nesse segmento, ganhe muito dinheiro e se destaque num lugar que não tem ninguém olhando. Mas aí você tá pra perguntar, Rafael, vou fazer aplicativo de quê, cara? A ideia aqui não é você fazer o próximo Uber, não, tá? Calma, cara, tem muito aplicativo de pequeno e médio porte que faz muito dinheiro com investimento baixo. 15, 20 mil reais pagando por um desenvolvedor, você consegue com uma boa ideia resolver um baita de um problema de um nicho, como por exemplo, nicho de educação. Sistemas internos de empresas. Aplicativos que mapeiam, por exemplo, comportamento de mulheres através do ciclo menstrual. Olha como tem ideia pra tudo, cara. Então a primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, em primeiro lugar, é ter a ideia, entender qual é o problema que você vai resolver. E aí sim você parte pra construir um MVP, que é o produto mínimo viável. A ideia de um produto mínimo viável é você não precisar fazer aquele investimento massivo em uma hipótese que ainda não foi validada. E aí sim, com o lançamento de um protótipo, você tendo sinais de sucesso. Percebendo que as pessoas querem mais daquilo, aí sim você pode investir no restante, talvez de funcionalidades do aplicativo, ou de fato, naquela grana que vai impulsionar campanhas publicitárias, fazer anúncios pra ele poder crescer. E começar a multiplicar usuários da tua base. Vamos dar uma olhada então no raio-x do que você precisa fazer, qual é a margem de lucro, qual é o prazo de retorno. Seguinte, o que você vai precisar pra investir inicialmente? Primeiro, alguém pra desenvolver a marca. Não é nem ainda o app, tá? Então um designer consegue fazer um bom trabalho de desenvolver marca, inclusive o front-end, a parte de frente do aplicativo. Depois você vai ter que correr atrás de desenvolvedores para construir o back-end, a parte ferramental, e colocar, obviamente, nas plataformas, tanto da App Store quanto do Android. Com isso vem toda a parte de infraestrutura, hospedagens, servidores, bancos de dados. Esse desenvolvedor, ele mesmo vai cuidar disso pra você. E depois disso, as licenças de serviço, caso seja necessário. Registrar tua marca no NPI e por aí vai. Depois disso, aí a gente entra para o marketing digital, que é o principal canal de venda e divulgação do teu app. Prazo de retorno pra fazer esse tipo de negócio digital aqui dar certo, gente, ele varia muito, 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 muito. Mas ele é muito mais longo do que mais curto, tá? Então aplicativos normalmente demoram mais tempo pra que esse prazo de retorno, ele se pague. Principalmente porque muitos deles têm como prioridade, primeiramente, não monetizar e sim fazer base. Por isso que você vê muitos aplicativos gratuitos, ou seja, você baixa na App Store sem pagar nada, ou seja, o dono desse aplicativo não ganhou nada com isso. E que também as funcionalidades lá de dentro são gratuitas. Você usa o app, você vira consumidor no dia a dia daquele aplicativo, ele te ajuda com alguma função. E que até ele atingir o número de usuários específicos, aquele dono daquele app, ele não tá preocupado em monetizar. Ele tá preocupado em fazer base, fazer a galera baixar o aplicativo e consumir. Porque depois que vira hábito, aí fica muito mais fácil você cobrar. Foi isso que aconteceu com aplicativos de meditação, como o Headspace, de dieta, como o WebDiet, aplicativos fitness também, que já dão aula, pra você muitas vezes substituir um personal. E aí que começa a estratégia de monetização, criando planos pra que o teu cliente, ele queira pagar 10 reais por mês, 20 reais por mês, 30, por aquela assinatura pra ter muito mais benefícios. Mas essa não é a única forma de você monetizar, tá? Que é via assinatura. Compras em app também valem a pena, e publicidade muitas vezes é. Pra aqueles aplicativos gratuitos, como o próprio Instagram, até hoje vivem desse modelo de negócio. Agora, aquela pergunta que todo mundo quer saber, Rafa, quanto é que você ganha dinheiro com isso? Cada vez que ganhar muito dinheiro, é óbvio que vai depender daquilo que você construir, né? Mas dá pra você criar, cara, dentro dessas estratégias de monetização, um negócio de tal que vai te dar 5 a 6 dígitos por mês. E antes de a gente ir pra próxima ideia, vamos só setar aqui, sabe aquela SWOT análise? Vamos ver o que tem de desafio, vamos ver o que tem de vantagens pra esse modelo de negócio. Vamos lá. Primeiro, vantagens, escalabilidade global, global mesmo, muito mais fácil. Segundo, receita passiva. Todo mês ali, ó, dinheiro na sua conta, assinatura, o cliente tá pagando barato, às vezes ele nem lembra que ele tá te pagando. Terceiro, flexibilidade de você ter um negócio. Cara, que vai te dar flexibilidade absurda. Eu conheço gente que tem apps e trabalha, cara, sozinho, com um app que tem mais de mil usuários na base, 10 mil usuários na base, seja uma ou duas pessoas só pra fazer manutenção ali, já importa. Muitas vezes você não precisa nem de suporte pra esses aplicativos, que já são autossuportáveis. E por último, é um negócio super inovador, tem uma barreira de entrada bem mais alta, ou seja, tem poucas pessoas entrando aí nesse ambiente de concorrência. Agora, vamos pros desafios. Seguinte, cara, ter um aplicativo nas mãos é tá lidando todos os dias com bugs, né? Então você tem que ter gente pra tá fazendo correção de bug, problema o tempo inteiro, cai, servidor, hackers. Então, toda essa logística de segurança cibernética, de manutenção, tem que ser tua prioridade. E dentro de todo esse contexto, tem outro desafio também que é, cara, eu conheço muita gente que começou a desenvolver aplicativo próprio, imaginava que ia parar no orçamento X, só que virou um fundo infinito, né, de investimento, que gastou uma milha, né, pra deixar o aplicativo ficar naquele nível perfeito que ele quer e tal. Então, muito cuidado com isso também. Se você não fizer um MVP muito bem estruturado, você vai tá jogando muito dinheiro no lixo, antes de ter a garantia que aquilo ali vai ter retorno. Show de bola? Agora vamos pra ideia número 3. Essa aqui, ela é muito parecida com a ideia número 2, então eu vou passar por ela um pouquinho mais rápido, só que ela é um modelo de negócio completamente diferente. Tô falando aqui de criar uma plataforma SaaS, que significa Software as a Service. Diferentemente de um app, SaaS é um serviço online, que muitas vezes pode nem ter esse aplicativo. Um serviço web-based, que a gente chama, que vai fazer com que o cliente tenha um login, ele pague uma mensalidade, ele tenha serviços e software sendo contratados. Então, sabe aquelas automações de marketing que a gente vê? Tipo Manichet, RD Station, esse é um SaaS. Ferramentas de design gráfico, por exemplo, como Canva, Photoshop, esse é outro SaaS. Ferramentas de produtividade, como Trello, CRM, como Active Campaign, Pipe Run, Pipe Drive, tudo isso é SaaS. Hoje em dia, ferramentas como essas estão ficando cada vez mais fáceis de serem criadas e mais fáceis de serem vendidas, principalmente quando você entende nicho, CRM específico para pet shop, CRM específico para salão de beleza, CRM específico para loja de imóveis. Como tá falando a mesma língua daquele segmento que tem culturas diferentes, que tem comportamentos diferentes, esse CRM está começando a ganhar muito espaço. Eu conheço gente que tem CRM tão nichado, tão nichado, tão nichado, uma área da construção civil ultra mega nichada, que já atingiu basicamente o topo do seu mercado, você já vendeu para praticamente todos os possíveis clientes que poderiam vender, e que nesse total, sei lá, somam-se 200, 300 clientes. Mas por ter uma mensalidade ali entre 500 a 1.000 reais, gente, a gente tá falando de um negócio que fatura por mês 200, 300 mil, com custo muito pequeno, e que mesmo sem precisar escalar, já tem um baita de um negócio com uma altíssima margem de lucro. E por que eu disse que é muito similar a um aplicativo? Porque o investimento é muito similar, entre 10 e 20 mil reais, pra você fazer um MVP, que é uma estratégia muito importante também para a SaaS, vai dar basicamente no mesmo. É aquele passo a passo ali de buscar as equipes desenvolvedores, fazer tua marca, buscar uma hospedagem, um design com a experiência do usuário diferenciada, buscar essa segurança hibernética, automação, isso tudo acaba sendo igualzinho. Prazo de retorno, também. Mas ao contrário de um aplicativo que muitas vezes tá te levando pro mercado B2C, pro consumidor final, o SaaS, ele leva muito mais pro B2B, para a empresa. Então, à medida que você entende qual o público que você quer vender, você vai escolher qual dos dois usar, e muitas vezes pode usar os dois no mesmo negócio. Agora vamos pra quarta ideia de negócio aqui, que eu quero falar pra você, cara. Essa ideia aqui, eu conheço gente que fatura mais de 100 milhões de reais. É um mercado que nunca vai ter crise. É um mercado que sempre vai ter espaço. É um mercado que dá pra agregar muito valor. Tô falando aqui do mercado de educação online. Pegar o conhecimento que você já tem, coisas que você já sabe, habilidades que você construiu, empacotar isso em um curso, em um infoproduto, em um MBA, que diga-se de passagem, hoje em dia tá fácil de você construir, certificado pelo MEC, inclusive, tá? Tem empresas que são focadas em fazer exatamente isso. É um MBA White Label. Você contrata essa empresa, pra ela poder transformar o teu conhecimento, em um curso de pós-graduação, te ajuda a criar todo o material, toda a trilha de conhecimento, e, inclusive, ser aprovado pelo MEC. E nesse caminho, você pode sair de um infoproduto que você poderia cobrar 200 reais pra um MBA que você pode cobrar 7, 10, 15 mil reais, dependendo do teu nicho. Mas, cara, estamos em 2024, quase 2025, você deve ter escutado falar disso há muito tempo. Eu não quero te dizer que isso é novidade, eu quero te provocar nesse caminho. Porque eu sei que tem muita gente que tem muito conhecimento, mas que tem muita objeção. Não lança nada, não cria curso, e mesmo que não tenha nenhum conhecimento que consiga agregar para ninguém, mesmo assim existe espaço. Porque você pode procurar professores, você pode lançar outras pessoas, aprendendo o que está nos bastidores desses lançamentos. Com o investimento de 10, 15, 20 mil reais, você vai jogar todo ele para a tua produção. Você vai contratar um espaço que você vai alugar para fazer a produção das tuas aulas, vai investir em tráfego para você fazer o lançamento, vai investir numa marquinha, numa landing page bonitinha de vendas, e é isso. Você não vai investir numa plataforma porque já tem vários LMS, ou seja, vários sistemas de EAD que você contrata para a mensalidade, naquele formato de size, e pronto, acabou. Baratinho. O foco aqui é primeiro vender, validar promessa, e depois entregar. Não cometa o erro de querer gravar tudo, e depois vender. Porque o produto do curso encalhar, e a copy que você criou, a promessa que você criou em cima dele, como não está validada, não der certo, é muito alta. A gente que já lançou cursos de diversos segmentos, diversas vezes, nós mesmos já erramos muito, e a gente continua errando. O que acontece é que no meio do caminho, se a gente não está engessado, não está fixo, há um produto já pronto, a gente não consegue desviar rotas. Agora, o quinto e último negócio de todos, esse sim é diferenciadíssimo, inovador, pouca gente conhece, que com o mesmo investimento vai te garantir muita segurança, e eu posso dizer, com muita propriedade, vai ser praticamente impossível você fazer isso e não dar certo. Quero te falar aqui da ideia de negócio de Drop Service. Sabe aquele modelo de Drop Shipping, que você tem um e-commerce nas mãos, você vende um produto, que você não tem ele nas suas mãos, você faz o contato com o fornecedor e ele te entrega? Imagine isso acontecer com o serviço. É isso mesmo, você está no meio do caminho. Você faz a divulgação, a venda, o relacionamento com empresas que querem contratar serviço, mas que não necessariamente você vai entregar todo o serviço, você pode contratar freelancers, que vai fazer a parte técnica, a parte braçal, e você fica com a parte estratégica, com a parte da visão, da cabeça da coisa. E falando em serviços digitais, não tem nenhum serviço digital hoje em dia. Quando a gente fala do mercado empresarial tão forte quanto gestão de rede social, construção de sites, landing pages, e o tráfego de performance, que é a construção de campanhas, de anúncios, que ajudam marcas de qualquer segmento a vender mais, porque elas estão na internet, falando com o público delas, divulgando o produto ou serviço delas, e conseguindo traquear todas essas vendas que vêm através do digital. Esse é um tipo de produto que você tem uma margem de mais 60%. Não exige nenhuma experiência pra você entrar. Tem um custo de entrada baixíssimo. E ele é pouco conhecido no Brasil. Estou falando isso porque eu vi nos últimos quatro anos mais de 600 pessoas entrarem nesse nicho. De mais de 18 países diferentes, vi essas pessoas faturarem 20, 40, 60 mil reais em um único mês. Surreal. Pensa comigo. Vê só. O mercado de empresas no Brasil. Mais de 20 milhões de empresas que precisam todos os meses ativamente atender a uma demanda de estar mais presente no digital, divulgar melhor seus conteúdos, fazer venda e se relacionar com o cliente. Então, se elas não sabem como fazer, o que elas fazem? Tercerizam. Só que hoje no mercado, o que mais tem é freelancer, que não sabe entregar estratégia, só faz post bonito de onde gera resultado, ou agências muito caras que inviabilizam para os pequenos empresários. Então é nesse nicho aqui que eu quero que você entre. Ter uma micro agência digital enxuta e lucrativa. uma agência drop service que cada serviço que você cobra, que vai te custar 1.800, 2.400 reais por mês recorrentemente, você vai contratar freelancers que te cobrou 600, 500 reais. Eu já vi gente contratar sites que o freelancer cobra 800 e que ele conseguiu repassar para o cliente a 4 mil. Mas claro, ele intervindo no meio do caminho, fazendo a parte estratégica, criando uma roupagem, não design do negócio. Por isso que eu digo, você não precisa ser designer, você não precisa ser um copywriter, você não precisa ser nada disso. É só importante você aprender como vender, como encontrar esses freelancers e como gerir esse negócio e se preparar para esse cara. Mas a boa notícia aqui, cara, é que eu tenho esse programa, que é um programa completo para você sair do zero ou de alguma verba que você já tem hoje em dia na internet e fature 40, 60 mil reais. Esse programa se chama Revolução Digital, que já está no mercado há muitos anos e que tem eu e meus sócios como mentores desses empreendedores que recebem uma marca e um site pronto. A relação de freelancers já com tabela de preço negociada, tudo pronto para ele poder contratar. Um sistema próprio de gestão que ajuda ele a fazer gestão. Um suporte completo como se fosse de uma franquia caso ele tenha qualquer dúvida técnica, comercial. Templates de documentos prontos de contrato, de proposta comercial que ele não precisa contratar com ninguém. E todo um direcionamento estratégico nosso que todo mês estamos juntos online com esses empreendedores, levando eles para o caminho do sucesso. E detalhe, está com investimento mais baixo do que todos esses que a gente falou aqui agora. Cara, se você quer entrar nesse mercado você precisa conhecer a Revolução Digital. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever, entender mais como funciona e quem sabe a gente não está junto nessa jornada. Se você gostou desse vídeo comenta aqui para mim o que você achou, não esquece de curtir e como sempre te conto no próximo vídeo quem sabe na Revolução Digital também. Um grande abraço player e até mais. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.